Boa noite, Dona Ana, Regina, lá. Como é que vai? Sorocamente, tudo bom. Você ouviu o que eu disse, né? Claro que você ouviu. O que foi que você disse? Sobre o doutor Shaddad. Ah, ele me falou que você esteve lá conversando com ele. Ah, o serviço de informações e você está funcionando muito bem, pelo que eu vejo. Por quê? Eu não devia saber que você esteve lá tomando satisfações dele? Satisfações, não. Eu não estive lá tomando satisfações. Estive lá perguntando, perguntando qual é de vocês dois, afinal. Pois não devia, Ciro. Caso o Shaddad não tenha te falado, eu vou te falar. Você cometeu uma enorme indiscrição. Ah, não, peraí. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Pela sua cara e pelo que o Shaddad me falou. Ah, então quer dizer que vocês dois... Não, espera aí. Tão rápido. Vocês se conheceram num dia, dois dias depois, já assim, tão depressa. Não pensei que o que vocês fossem. Tão rápidos, realmente. E qual é o problema? O Shaddad é maior, eu também. Eu não vejo problema. Ah, só por causa disso pode ir se conhecendo e se entendendo, assim, tão rapidamente. E daí, Ciro, o que é que nos impede? Ele é maior, eu também sou maior. Diga lá o que é que nos impede. Ah, realmente. Não sei. Nada. Você é minha amiga, o Shaddad também. Na verdade, não sei do que eu estou falando. Bom, eu vou para o Botequim tomar uma para ver se clareia as minhas ideias e ver se eu consigo entender isso. Vamos lá, só lá. Tchau, Ciro. Luísa, você desculpe, viu? Eu vou lá ver se o nosso bicho ficou meio nervoso à toa, não foi? Ô, Luísa, eu pergunto a você e pergunto a meu Deus do céu, por que foi que ele ficou tão nervoso assim? Tô calcula? Eu calculo. Me diga uma coisa, Dona Ana. O que aconteceu para o Soropo Escalvore quando ele saiu? A senhora viu? Eita, que Luísa está ficando sonso, hein, Dona Ana? Ela não entendeu, não. Dona Ana, faça de conta que ela não entendeu, que ela não atinou no que era e explique para ela, Dona Ana. Explique. Vai buscar uma cadeira, vai buscar uma cadeira. Dona Luísa, olha só, tenho visto o Ciro de todo jeito, não é? Já vi Ciro assim até de cara amassada quando levanta de manhã assim, depois de ter bebido as cachaças dele de noite, não é? É, já vi Ciro triste, já vi Ciro querendo chorar, já vi Ciro brabo feito cão, não é? Agora, Ciro com ciúme ainda não viu. Mas era ciúme, Dona Ana? Não sei, quando a senhora estava bronca, eu achei que era. Mas sei lá, Dona Ana, a senhora acha que era ciúme? Não, não é? Eu apercebi. Agora, pergunte aqui a Regina e a Lala Serena. Regina, você que é mais novinha, que ainda não tem malícia, me conta. Você acha que era ciúme? Eita Maria, Dona Luísa, só não vê quem não quer ver mesmo, não é? E parece que a senhora não tá querendo, não. Olha, Ciro não sabia nem o que dizer, não foi? É, é. Ué, se ele não sabia o que dizer, é porque não quis contar a ciúmeira que tava sentindo, não é? Agora me pergunte, Luiza, me pergunte. Era ciúme, Lala Serena? Eita Ciela! Ih, como era? Porque tem uma, Ciro foi com o Soró pro bar, né? Mas o fel foi com ele, o fel do ciúme que vai ficar amargando na boca dele até ele se declarar você. Você vai ver. Olha o que Lala Serena tá dizendo. Porque de ciúme, de amor e de paixão é que Lala Serena entende. Eita, Luiza! E tem mais uma, tem mais uma. Depois que Ciro soube desse interesse desse tal doutor por você, é que se acendeu a chama que tava apagada no peito dele. É, tô certo ou não tô, Dona Luísa? É que tá assim, Dona Luísa, que agora cabe a senhora, não é, cuidar pra que essa chama, assim como diz Lala Serena, pra que essa chama não se apague. Mas olha, Dona Luísa, não fique preocupada não que a gente vai ajudar a senhora, não sabe? Não é, manha? Né, Tia Lala? Eita, que essa vinda tá esperta que tá donada, hein, Dona Luísa? Dona Luísa já viu que a preferência nossa não é, 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 é pra senhora, não é? É. Tudo que precisar já sabe que meu povo tá do seu lado. Claro que tá. É, tá dando pra perceber. Sim.